E agora o Fabinho Capixaba foi pro chão pedindo falta, mandou jogar o árbitro, vem de novo o Mogi, Serginho pro Morato, fez o giro, foi puxado, bateu pro gol! Gol! É de Morato! Cruzamento do Alain, bola fechada! Pro gol! É de Alain! De Amarelo, partiu o Edson Radinho, cruzamento, bola fechada, Alvaro, defesa do goleiro, é de Everton Senna! Michel pede na área, Diego Palinha carrega, pé esquerdo na trave, olha o rebote, Michel pro empate! Gol! É de Michel, é do Atlético Sorocaba! Vanderlei pede, Serginho toca pro Morato de Futebol Montoia! Gol! Pênalti, Ferreira pitou, Robério Pereira Pires, vai no rebote! Partiu Serginho, pé direito! Gol! É de Serginho, é do Mojibirim! Robson lá do lado direito, e vem levantamento pros Grandalhões, Fábão! Gol! 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 É de Fo... É de Fo...